Gente, olha que legal essas cadeiras, esse lugarzinho aqui, né? Olha aí, ó, você pode ficar aqui também, né? E olha a paisagem que você vai apreciar aqui, ó. Você vir no lugar desse, beber um choppinho, né? E ver esse pôr do sol maravilhoso, olha aí, né? Apesar de que o sol está indo embora e está vindo a chuva. Olha, eu gostei da combinação dessas cores, ó, né? Muito legal mesmo, né? Um quiosquinho aqui na beira da praia, esses barcos, minha esposinha passando ali, a chuvinha, né? Então, venha para o litoral, venha ser feliz e vê esse pôr do sol maravilhoso aqui, ó, né? Isso que está com o tempo nublado, hein? Imagina se o tempo estivesse bom, seria mais bonito ainda. Então, venha apreciar essa beleza, essa natureza, né? Olha aí. Muito legal aqui, você senta ali, assiste o pôr do sol e fica bem feliz vendo esses barcos, essas coisas maravilhosas. Gente, eu amo morar no litoral, eu amo estar aqui, né? Tenho 60 anos e estou me sentindo um jovem de 30. Todo dia eu faço uma caminhada na praia. Né, amor? Parece até que a gente é mais novo quando a gente está assim, né? É verdade. Tá vendo? Minha esposa falou que é verdade. Olha a foto que vai dar. Olha a foto que vai dar no celular dela lá, olha. Minha esposa fotografando o pôr do sol. É, gente curtindo a vida aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Venha para o litoral ver o pôr do sol. Meus barcos que saem para pescar.